Você está no canal Tiago Linus, trazendo paz e luz na sua vida. Vou dar um exemplo bobo, né? Eu quando pego uma chave de fenda, eu não tenho dúvida que aquela chave de fenda é a ferramenta ideal para poder tirar um parafuso de fenda. Entendeu? Então, mas outra coisa, o que acontece, eu até estava vendo sobre a Caverna de Platão, o mito da Caverna de Platão, que todo mundo conhece aí, e tem um ponto muito interessante, Sócrates era o professor de Platão, só que Sócrates era filho de parteiro, parteira, Sócrates era um dos melhores oradores, tá? E Sócrates era de uma família bem humilde, ele não deixou nada escrito. Então, ele tinha com frequência o hábito de ir até a Ágora, a Ágora era tipo como se fosse uma praça, onde tinham várias pessoas, falando a grosso modo, né? E ele verbalizava, era um orador, só que diferente, o Sócrates, ele verbalizava aquilo que ele sentia no coração, diferente que tinha outros oradores sofistas, né, que falavam em prol de pagamento, era mercenário, geralmente falava em prol do governo constituído, ou de algum outro interesse ao qual pagava melhor, né? Isso não tinha nada a ver com o pensamento intrínseco da pessoa que estava falando, e sim a pessoa que estava pagando. Sócrates não, Sócrates falava dos ideais que ele acreditava, do coração dele. E Platão, né, ele já veio de uma família, ele já era um culto, né, a família dele queria que ele fosse médico e tal, e ele foi ser aluno de Sócrates, né? E certa vez, Platão falou assim pra Sócrates, ah, você que tem esse poder todo de oratória, todo esse conhecimento aí, nós poderíamos pegar as pessoas que não acreditam, que não entendam, a gente amarraria ele aqui numa cadeira e deixaria a hora escutando você falar, e aí essas pessoas iriam se libertar de si mesmo, quer dizer, expandir a consciência, aprender, né? Aí Sócrates deu o seguinte contraponto, Sócrates falando, a minha mãe sempre foi parteira, foi uma das melhores parteiras, mas seria impossível ela fazer o parto de alguém que não estivesse grávida. Então o que acontece? A pessoa, quando ela recebe a semente do conhecimento, a semente do despertar, ela já tem que estar grávida, já tem que estar grávida, já tem que estar com uma pulga atrás da orelha, já tem que estar receptiva, entendendo, ó, talvez essa realidade não seja bem assim. Porque do contrário, quando você vai falar algumas verdades pra tentar despertar a pessoa, a pessoa sente até raiva, capaz de até te agredir fisicamente. Essas pessoas estão totalmente condicionadas inconscientemente. E o pior condicionamento é aquele condicionamento onde a pessoa nem percebe que está condicionada, e defende de um exidente, com um exidente, um status quo. Entendeu? Então, por isso aí, mais uma vez eu cito a Bíblia, onde a parábola de Jesus Cristo, onde contou sobre a semente que foi semeada em semente em terreno fértil. Lembra que ele contou lá os tipos de terreno? A primeira semente veio o semeador a semear. A primeira semente caiu pelo caminho. Vieram as aves e comeram a semente. Às vezes alguém está escutando esse vídeo aqui, está prestando atenção, do nada tem alguma coisa, algum problema que desvie a atenção e a pessoa não escuta isso aqui. Isso simboliza os pensamentos conflituosos que estão dentro da pessoa que rouba o pensamento dela. A segunda semente caiu entre as rochas, onde tinha até areia de boa qualidade, mas era uma areia superficial. Então, ela até nasceu, cresceu, se desenvolveu, porém, quando veio o sol, por a semente, a planta ter nascido entre as rochas ali, gerou muito calor e queimou, e acabou não vingando. Isso acontece quando as pessoas escutam aqui esse tipo de palavra, as boas novas, né? E elas se empolgam. Nossa, que legal, Tiago, que bonito. Não, eu vou praticar o perdão, vou fazer isso tudo agora, ver só o amor e tal. Mas quando chega na adversidade, quando tem problemas financeiros, enfim, quando vem a adversidade mesmo, o problema do dia a dia nessa terra aqui, nós temos diversas adversidades, a vida, ela apresenta de uma maneira que às vezes a gente nos surpreende, né? Através de vários problemas que era para o nosso crescimento, e isso exemplifica a diversidade da graça de Deus perante a nossa vida, né? Então, quando vem essa diversidade, ela logo se entristece, quer dizer, não tem base, não tem rocha, né? A terceira caiu entre os espinhos, a terceira semente caiu entre os espinhos, onde os espinhos as sufocaram, quer dizer, as ilusões dessa vida aqui, né? Qual a ilusão, né? Quando a gente está muito envolvido com televisão e toda a sociedade, né? A gente pensa que, por exemplo, ah, o que se dá bem é aquele que dá a volta no outro, né? Não, que eu não posso dar mole, nossa, dinheiro é difícil, toda aquela programação mental que está ocorrendo aí, que é da grande massa, né? E te sufoca de você não ver a realidade. Aliás, pessoal, o dinheiro, quando você busca prosperidade por os interesses próprios, tá? Isso é uma coisa extremamente pecaminosa, extremamente ruim para a sua vida. Na verdade, o que você busca é o que eu posso fazer para poder contribuir na sociedade. Em consequência de todo, vai botar todo o teu dom que Deus te deu, em consequência de você botar isso em prol da sociedade, você recebe o dinheiro como consequência. E você não faz esperando receber nada, ele acaba acontecendo, né? Porque quem gera bondade, colhe bondade, né? Quem planta vento, colhe tempestade. A gente sabe disso, né? E olha só que legal. Falando sobre esse ponto da Bíblia, foi feito experimentos onde pessoas que nasceram no meio do mato, não sabem nem falar, não são pessoas civilizadas. Mas não se sabe por que, mesmo essas pessoas que não são civilizadas, ou que têm uma civilização muito baixa, né? Uma comunicação só ali, vamos supor, os indos, os alborígenes, né? Bem recusos, né? Mesmo assim, essas pessoas inconscientemente têm o hábito de fazer alguma coisa que colabora para a sociedade. Eles não conseguem fazer o tempo todo pensando só em si mesmo. Porque senão eles entram em depressão. Eles pensam em fazer alguma coisa que vai, de uma certa forma, colaborar com as outras pessoas, os outros seres viventes ali ao redor dele. Então, isso de fazer alguma coisa para o próximo está dentro da gente, é ícito a gente. E, continuando a parábola, a outra semente caiu no terreno fértil. Essa se multiplicou. Quer dizer que quando, por exemplo, você está receptivo, você aprende, o seu olho brilhou, nossa, que legal. E você começa a colocar em prática, pode vir um furacão, pode acontecer o que for. Nada muda a sua fé, nada muda a sua estrutura. Porque você conheceu o Deus verdadeiro, o todo, seja qual o nome que você quer dar. O que eu estou falando aqui, o que eu sempre falo nesse vídeo aqui, Pessoal, eu não li nada isso em nenhum lugar, não. Eu não li no livro e estou falando aqui, não. É algo que eu vivo no meu dia a dia, estou falando de uma experiência extremamente prática. Eu sei que eu vejo esse texto aqui, alguns textos, como na Bíblia, tá? Mas isso em si é irrelevante. O mais relevante é o contato direto. Eu lembro sempre que Jesus falava, você fica olhando as escrituras, mas não vem até a mim. Muito mais importante é você até ele. Todos nós estamos interligados. Todos nós temos ele dentro da gente. Ele não é o que está lá fora, né? Tem a impressão que ele está lá em cima, distante. Não, ele está dentro de você e você está dentro dele. Assim como no seu estômago agora, tem um monte de amébola, um monte de bactéria que está pensando que o tecido é o céu. Mas ele faz parte de você e você faz parte dele. Os dois estão interligados. Entendeu? Então, essa mensagem, assim, muito obrigado pelos comentários aí, em primeiro lugar, me permitiu fazer toda essa dissertação aqui e que esse pequeno comentário aqui venha acrescentar de maneira positiva na vida de vocês. Que esse é o principal objetivo, né? Que esse bate-papo aqui, esses pequenos minutos aqui que eu dedico, venha de uma certa forma melhorar, acalmar, acalentar o teu coração, iluminar você, mostrar você pensar de uma outra forma para que isso tenha resultados práticos, objetivos e positivos, né? A gente, pessoal, precisa de muito pouco para viver. E se você está passando por uma tormenta na sua vida, eu posso falar com segurança. Acalme o teu coração. Faz um Salmo 121 todos os dias. Isso não é brincadeira não, isso é muito forte. Começa a pedir a Deus, acalme o teu coração que vai passar. Aproveita esse momento de adversidade como momento de aprendizado. Você fala assim, nossa, que beleza. Vou aproveitar esse momento para poder crescer. É o momento que eu tenho. Você está numa fila de banco, está cheio pra caramba, eu vou começar a exercitar minha paciência a partir de agora. Ou eu vou exercitar o cérebro, vou começar a fazer cálculo de matemática. Aproveita. Sabe o que do limão faz ser uma limonada? A gente parar de um pouco de reclamar. E viver a nossa vida mais pacificada, mais calma. Aproveitar com as oportunidades. Os problemas, as adversidades são oportunidades de crescimento. Entendeu? Até porque se você não aproveitar essa oportunidade, o mundo está acontecendo a sua vida para você crescer. E isso vai se repetir tantas vezes quanto for necessário para que você aprenda a lição. Tá bom? Gratidão a todos, pessoal. Aqui foi o Thiago do canal, o Thiago Lunes. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.